Eu provo o que eu digo aqui. Ele vai ganhar a medalha de mérito judiciário, sendo que ele não sabe nada de direito, ele não sabe nada de processo, ele não sabe nada. Sabe o que eu não sabia nada? Se sabe, ele esconde, porque não aplica. E o que ele aplica demonstra que ele não sabe, porque se sabe, ele está agindo de má fé. Edson Fachin, do STF, do Alexandre de Moraes, atendeu ao pedido da PGR e arquivou o inquérito da Operação Lava Jato sobre suspeitas de propinas a políticos do MDB. MDB, antigo PMDB, também conhecido como MDBosta. Ai, desculpe. A decisão beneficia o governador do Pará, Hélder Barbalho, olha aqui. Os senadores Renan Calheiros, olha, venho a calhar, e Jader Barbalho, né? É o barbalhão. Os ex-senadores Waldir Raup e Dario Berger e o ex-ministro Guido Mântega. O inquérito foi aberto em 2018, a partir das delações premiadas do ex-presidente da Transpetro, olha lá, está vendo o petróleo da diversidade. Você está vendo? Da Transpetro, Sérgio Machado, e do ex-diretor da JF, Ricardo Saúde. O executivo admitiu o pagamento de propinas de 40 milhões de reais aos políticos nas eleições de 2014. A pedido do PT. Os valores teriam sido repassados por meio de doações eleitorais, notas falsas de prestação de serviços e entregas em espécie. Quantos estojos de joia do Bolsonaro dá para comprar, hein, Luiz Arthur? Olha, muitos, hein? Muitos. Paginato, é impressionante como a cada dia que passa, com mais notícias que a gente divulga aqui, a sensação de... Não sei se a palavra é injustiça, impunidade, prevalece no Brasil, é impressionante. É a sensação de contrário que me mata. Como assim? Porque você olha... Vamos imaginar que Brasília é uma pessoa. Aí Brasília chega assim e fala Ai, vou ao banheiro, vou cagar. O cocô entra. Essa sensação que eu tenho olhando para Brasília. Olha, você falou isso, eu lembrei de uma fala do Lula, falando em... Pode falar isso na internet. E excrementos, eu lembrei de uma fala do Lula. Pouco antes dele assumir a... Um pouco antes dele assumir a presidência, não. Pouco antes até das próprias eleições de 2022, o Lula, ele subiu ali em um palanque e ele fala num tom extremamente colérico que ele se vingaria de todos eles que ousaram colocar o Lula na cadeia e ele chora, fala que ele sofreu, enfim. Porque ele volta com essa narrativa... Isso é pinga, isso é pinga. Ele volta com essa narrativa de peso... Pinga, isso é cachaça. Não, não duvido. Isso é cachaça. Não duvido. Mas ele volta com essa narrativa de peso político. E quando a pessoa está mamada, o Código Civil diz que ela é relativamente incapaz. Então ele não devia nem estar na cadeira da presidência. É absurdo. Mas o ponto é que ele usa, inclusive, uma palavra de baixo... Ali é uma palavra extremamente indelicada. Ele fala, todos eles estão... E aquela palavra que começa com F. E ele fala que ele ia caçar essas pessoas. Ou seja, ele deixa muito claro que ele ia usar todo o aparato estatal, toda a máquina estatal que está na mão dele para caçar todos aqueles que ele achou que o injustiçou ao colocá-lo na cadeia. É isso que nós estamos vendo na prática. Todos estão sendo soltos. A gente vai ter que pagar ali, devolver o dinheiro que ele nos roubou e ainda pedir desculpas, fazer algum tipo de homenagem. Enfim, todos eles ali do bolo, né? Todos eles ali do bolo. Imagina, né? Eu sou maldosa. A justiça brasileira está provando... Pois é. E a justiça conivente, né? A justiça... Não existe justiça nesse país. Agora, doutora Ana Paula, você veja, tudo começou há um tempo atrás. Na Ilha do Sol, destino te mandou de volta para o meu... Isso é do netinho, né? É, eu lembro. A Mila, né? Mila, Mila. Mila, Mila, uma noite. Tinha uma margarina na época que chamava Mila. Tinha também. Tinha mesmo? É verdade. A margarina, para quem não sabe, é a manteiga do pobre. Do pobre, é verdade. Sabe quem gostava do netinho? O nosso diretor comercial, o Kiko. Ah, é? Ele gostava do netinho. Ele e o amigo dele, o Ferrão, iam para Salvador lá e netinho para cá, netinho para lá. Olha, você colocando aí as histórias do Kiko. O Kiko tem a ver com isso? Olha, você sabe que tudo começou com o Toffoli, né? Sim, tudo começou com o Toffoli. Sabe que esse negócio de, hum, vamos salvar, vamos fazer aqui, vamos inocentar, né? Esses cidadãos. Foi quando apareceu. Não, 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 correta. Esses cidadões. Esses cidadões que têm abrido oportunidades de negócio no Brasil e no exterior. Sabe o que vai acontecer aqui? É isso que me revolta. Que eu soube disso ontem. Não foi divulgado ainda. Então, você que nos assiste é em primeira mão. Depois de muito tempo eu volto a dar o furo. O ministro Dias Toffoli, o Toffodidio, o Toffoli, do STF do Alexandre de Moraes, ele vai ser homenageado no próximo dia 14 de outubro pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo. Na sessão solene, coordenada pelo desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, Toffodidio vai receber o colar do mérito judiciário. Que lamentável. É, o espelho, né? Essa, essa... Eu fiquei muito triste pelo TJ de São Paulo. É, é uma honraria, né, que deveria ser dada a pessoas que prestaram um grande serviço ao Brasil na área da justiça. E a gente vê aí essa medalha sendo entregue a uma pessoa que tem um histórico, né, embora seja ministro do STF, mas que foi advogado do Partido dos Trabalhadores, a carreira dele, o histórico dele. O que ele fez pelo Brasil, digamos assim, para merecer essa medalha? Absolutamente nada. Ele foi advogado do PT, depois ele foi líder, ele foi assessor jurídico da bancada do Partido dos Trabalhadores no Congresso Nacional, depois ele foi advogado... A AGU. A AGU, e depois já foi nomeado para o STF, né? Sem poder, sem ter critérios, sem ter requisitos. Exatamente. Então, isso aí é a lista das benesses que ele fez para o país ser advogado do Partido dos Trabalhadores. Olha, é uma vergonha. Que vergonha, meu Deus, que vergonha. Mas como nunca as honrarias no Brasil, elas esperam exatamente que se tornaram, não tem honra nenhuma mais. Por exemplo, você entregar uma comenda do Ministério da Saúde para a Jange e para a Xuxa, pelo que fizeram, fizeram alguma coisa. Mas se eles querem dar, vai em um hospital. Sem brincadeira, quando eu estive internado, uma moça... Eu estava podre, à beira da morte. Uma moça entrou para limpar e pegar toda aquela sujeira que estava lá. Aí eu perguntei para ela, você já teve Covid? Eu disse, não. Mas eu tenho que vir aqui e eu tenho que limpar e colher toda a sujeira sua e de todos os quartos que estão aqui. Porque senão eu não dou comida na casa dos meus filhos. Uma menina nova. Essa menina merecia uma comenda. E não a Janja, pelo que fez. Agora vem o caso do Judiciário. Vem o Tófoli e recebe medalha. Tendo um monte de gente que é operador do direito, ou o que quer que seja, que está buscando a justiça. E não apenas os cargos ou o poder. Esses caras é que mereceriam. Infelizmente. Porque falo e provo que falo. Falo e provo que digo. A não ser que mandem queimar todos os livros jurídicos. A não ser que mandem tocar fogo na biblioteca do Largo São Francisco. Eu provo o que eu digo aqui. Ele vai ganhar a medalha de mérito do Judiciário, sendo que ele não sabe nada de direito. Ele não sabe nada de processo. Ele não sabe nada. Sabe o que ele não sabia nada? Se sabe, ele esconde. Porque não aplica. E o que ele aplica demonstra que ele não sabe. Porque se sabe, ele está agindo de má fé. É uma vergonha. É uma vergonha. E voltando na pauta anterior, só fazendo essa ligação, né? Eu não permiti, mas tudo bem. Você está bravo comigo hoje. Eu estou bravo com todos os outros. Estou bravo com essa notícia. É minha zedou. Essa questão da Lava Jato já está ficando até uma notícia chata. Porque já virou jurisprudência, digamos assim, do STF. Liberar todo mundo que estava sendo iniciado ou investigado pela Lava Jato. E tudo isso começa justamente com o agraciado aí da medalha, que é o Toffoli. Só o Cerveró não deu certo agora, hein? Será que é feiofobia isso aí? Deve ser. Olha, eu não duvido. Eu não duvido. E tudo isso começa com ele. Porque quando aparece na Lava Jato, por força de uma delação, um tal de amigo do amigo do meu pai, é que começa então o Toffoli a atirar aí contra a Lava Jato. E nós chegamos aonde chegamos com essa questão. É triste demais. E, assim, isso, essa medalha e aquela homenagem que o Alexandre de Moraes recebeu um mês atrás, quando o X estava saindo do ar, ele estava recebendo a homenagem. É, no DNP. Exato. Também aqui em São Paulo. No Ministério Público. Os dois aqui em São Paulo. Isso é desrespeitar as pessoas que levam o direito a sério. Isso é desrespeitar os comunicadores, os cientistas políticos, os professores que todos os dias estão falando contra a ditadura do judiciário. Isso é desrespeitar o Felipe Martins, isso é desrespeitar a Débora, isso é desrespeitar a Dona Fátima, isso é desrespeitar o Clezão e todos os outros que estão presos. Então, assim, eles são sádicos. Exato. O Daniel Silveira, eles são sádicos, eles são do mal, eles sim são do mal. São sádicos, eles sabem o que está acontecendo e, ainda assim, organizam uma série de homenagens para ter registro na história, porque do ponto de vista da história, do ponto de vista simbólico, é assim que eles querem contar a história. Olha, na verdade, são essas pessoas que salvaram a democracia. Olha, são essas pessoas que são os heróis. Aqueles todos os outros que estavam falando que nós éramos os vilões, quase que eu falei igual a a gente agora. Não, 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 nós não somos vilões, são eles. Porque, olha aqui, a gente está recebendo homenagem. São sádicos, sádicos. Se quisessem ter, deveriam dar para nós essas medalhas, poderiam dar a comenda para o Pavinato, que enfrentou em nome da justiça e colocou o emprego, a segurança, o dinheiro e colocou, inclusive, a sua liberdade sob risco. O patrimônio, pois é. Por que ele não tem vergonha na cara e não vão atrás para oferecer e entregar a comenda para quem merece? Aqui não tem mais relação, é o fato. Mas eles não vão fazer, imagina, não vão porque é isso, é sadismo. Olha, é sadismo. Alemão, eu vou dar um minuto para as pessoas deixarem like aqui. Então, primeiro, você curte. A gente está na descrição, portalece o Pavinvi no like e até a próxima. Tchau, tchau.